Mata, mata a equipe Mata, mata a equipe Mata, mata a equipe Só esperei ali, só na moita Vem cá Vai Droga Tem um cara ali também, véi Mas beleza, peguei dois Pelo menos a gente tá ganhando ainda Droga, roubaram minha kill Mas tudo bem, tudo bem Eu tenho outras armas de milícia aqui Já prontas Simulação restaurada Tem cara ali Ele tá ali, ó Oi E aí, amiguinho Só servi de isca Eu vi os seus passos Só servi de isca ali Vi os passos do cara, salvei meus companheiros Vamos lá Como eu disse, eu tenho outras armas de milícia aqui Pra que eu possa trocar Daqui a pouco eu troco Vamos trocar agora? Vamos vir com um serrador agora Sai da minha frente, mano Ele chama o cara, olha só Vem Nossa, tem muita gente ali, véi Ah não Droga Eu pensei que o cara tava vindo, véi Mas beleza O cara saiu e tomou uma cacetada, tá ligado? Toma! Droga, tinha outro, mano Ai, caramba Aí consegui invadir e matei o cara Tá tranquilo Vem tá quanto? Seis, sete Que merda! O que eu tenho é que esse mapa não é muito bom, tá ligado? Pra fazer isso Os caminhos onde a gente nasce Tem muito cara parado, esperando com arma Então não é bom pra mim Tem cara aqui, ó Tem cara ali Olá Eu fiquei em silêncio pra ouvir os passos do cara E acabei conseguindo Será que eu consigo pegar isso? Não vire, não vire, não vire Toma! Beleza? Estraga festas Voltei no tempo Tá, eu voltei do outro lado ali O cara tava desse lado aqui Toma Beleza Agora eu tô na sequência da hora, hein Só que pena que Uh! Tá Eu ia falar Pena que eu não vou pegar o meu Vant Mas eu consegui Ai, foge muito Foge muito O cara aqui, o cara aqui Ah não! Vai de mente, me ajuda Obrigado Tem outro cara ali Deixa eu fugir daqui Beleza, beleza Tô vivo Tem outro cara ali Nos corredores Peguei Peguei Uh! Não! Não! Não, mano Ele errou a batida, velho Mas era pra eu ter pego esse último cara Eu fiz uma sequência da hora ali, hein Ah, merda Tá, vamos mudar pra esse aqui agora Esse é o bastão de choque Quando a gente bater na galera Eles vão tomar um belo de um choque Mas tá todo mundo vindo pra cá Ah, mano Por que que o cara não bateu, velho? Eu nem usei o glitch por causa disso Porque... Opa Será que ele vai vir? Vai Ele vai vir sim Oi! O cara ficou tomando choque ali no chão ainda Caralho Que díbre, velho Ai! Ok Ok Vamos esperar um pouco Pra esse vírus passar Nossa Errei o bastão de choque ali Mas tá tranquilo Será que vai vir alguém por aqui? Acho que eles já estão nascendo por aqui, né? Vai Vai vir sim Toma Tem outro cara aqui Errei Meu Deus Toma Que desespero, cara Pra acertar Opa Ele vai achar que eu vou vir pra lá Uh! Uh! Acertei, acertei, acertei Ah, não Droga Não deu tempo Caraca, velho 17, 13 Pô, eu fiz Dei umas cagadas ali, velho Cagadas de sorte, que eu digo, né? Consegui pegar os caras Ali tá muito perigoso, velho Eu não tenho uma arma Vamos vir pra lateral aqui Nossa Depois que eu saí dali Esvaziou tudo, tá ligado? Ah, beleza Filha da mãe, mano Ela atirou bem na hora, mano Saí do local que eu tava Pra descer e morrer Vamos de R inimigo E aí, beleza Perdemos Mas fiz 17, 14, cara Fiz umas boas sequências ali Gostei, gostei Foi divertido Acho que sorte que eu dei Errei bastante, cara Porque quando eu dou o deslize Eu acho que eu tenho que chegar mais perto Só que quando eu chego muito perto Eu dou a porrada Ou o comando pra ele bater E ele acaba passando, né? Mas os seus traseiros merecem ultra surra Mas isso tá aí Partidinha do Black Ops 3 Aquecimento pro COD de WW2, né? Vão ter vários vídeos de COD Até que chegue aí A beta do WW2 Comentem se vocês querem mais vídeos de COD ou não, né? Tô trazendo aqui Porque eu tô Jogando o jogo Mas se vocês quiserem, claro Eu posso trazer com mais frequência Do que eu tô trazendo, beleza? Então é isso Eu falei bastante trazendo agora, né? Enfim Gente, é isso Fica com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui